Meu Deus! Simplesmente o Bebê-Aranha foi de base, mas quem será que fez isso com ele? Ah, 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 não, Ryder, Ryder.ex, não me machuque! Ah, mas peraí, esse aqui não é qualquer um, ele é o Harold, o inimigo do Ryder, da patrulha canina, mas o que ele tá fazendo aqui no chão, todo machucado? Ei, cuidado, o Ryder virou um malvado, ele virou o Ryder.ex e ele veio aqui e fez isso! Ah, Harold, me conta outra, eu tô super chateado com o acontecido com o Bebê-Aranha e eu tenho quase certeza de que isso foi você... Peraí, vocês estão vendo ali em cima, galera? Em cima do telhado a gente pode ver que é o Ryder.ex! Oh, droga, maluco, droga! Esse tal desse Homem-Aranha me viu aqui em cima, é melhor eu ralar daqui antes que ele me peite. Ah, mas eu quero ver ele tentar sobreviver a mim! Ah, peraí, mas parece que o Ryder simplesmente sai... ah, policial! Ei, Homem-Aranha, levante as mãos pro alto, vagabundo, você está preso em nome da lei! Peraí, seu policial, mas o que que eu fiz? Eu não fiz nada disso aqui não, é, é, não passa de um engano! Você tem o direito de permanecer calado! Tudo que você disser pode ser usado contra você no tribunal, agora me siga e entre numa aventura! Pois é, galera, agora a gente se deu mal! O Homem-Aranha tá preso porque o policial simplesmente achou que foi ele que derrotou o Bebê-Aranha, sendo que foi o Ryder.ex! Então a gente vai ter que armar alguma forma de escapar daqui pra sobreviver ao Ryder! É, toma essa! Toma essa, lacraia! Toma, lacraia! Foi por isso que você simplesmente contou todos os meus segredos para o Homem-Aranha? Por isso ele descobriu que eu tinha feito aquilo? Foi culpa sua? Mano, que horror! O que que tá acontecendo ali na frente? Simplesmente o Ryder do mal tá fazendo uma barbaridade! A gente vai ter que tentar ajudar a Arlequina! Tudo bem, ela não é uma super heroína, ela é uma vilã, né galera? Então ela também faz coisas erradas, mas nada justifica isso que o Ryder tá fazendo com ela! Então vamos simplesmente chegar aqui e tentar... Essa é pra você, Ryder! Nossa! Cuidado da Arlequina! Eu vou tentar te salvar! Sai daqui, Ryder! Nossa senhora! Nossa, eu acho que deu certo! Obrigado por ter me salvado, Homem-Aranha! Não fui eu que salvei nada pra ele! Muito menos pra você! Eu não sei quem deu nesse Ryder, ele tá maluco! Pois é, a gente vai ter que tentar aplicar uma vacina nele pra ver se ele volta a ser o Ryder do bem! Porque eu não acredito que ele tenha feito tantas barbaridades na cidade, incluindo uma tragédia com o meu filho! Ai, com certeza a gente vai ter que tentar ajudar! Mas, você tem alguma ideia de onde esteja a vacina pra curar ele? Pra te ser sincero, eu conheço um cara que é bem inteligente, então ele com certeza vai conseguir criar a cura! Só que eu vou precisar arrumar uma forma de fugir dessa prisão, porque eu não posso ficar aqui por um crime que eu não cometi! Ah, fica tranquilo que isso eu consigo ajudar! É só me seguir que a gente foge daqui! Tá bom, calma aí, Arlequina! Já tô indo! Será que vai dar certo a gente confiar nela? Vamos ver! Legal, parece que o plano da Arlequina tá certo! E agora é só a gente pular aqui... Ela me disse que ia durar um pouquinho! Agora vamos em busca do Homem de Ferro pra ver se ele tem a cura! Aquele Homem-Aranha! Acha que vai me deter? Ele não vai sobreviver à minha fúria! Ah! Oi, Homem de Ferro! Acabei de te encontrar aqui! O que você tá fazendo nesse fim de mundo, hein? E aí, Homem-Aranha! Eu estava criando o meu primeiro protótipo de carro aquático! Caraca! O Homem de Ferro sempre surpreendendo! Parabéns, Homem de Ferro! Você é muito inteligente! Mas então, eu vou precisar da sua ajuda pra curar o Rider, porque ele simplesmente ficou malvado do nada! Ah! Isso deve ser efeito do ponto X! É um problema que os super-heróis estão recebendo! E os protagonistas de desenho, por exemplo, o Rider, pode ter pego isso! Eu já tenho a vacina! Pode pegar! Ah! Aqui! Valeu, Homem de Ferro! Pegamos a vacina! Eu posso testar esse teu carro aqui, por favor? Bom, eu vou pegar esse carro e a gente vai testar pra ver se ele realmente funciona na água! E olha isso, moleque! Simplesmente, o Homem de Ferro botou dois galões de metal do lado e a gente tá conseguindo fazer com que essa picape flutue na água, moleque! Haha! Caraca! O Homem de Ferro é incrível! Deixa eu ver se ela... Nossa, moleque! Ela voa também, mano! Porque acaba que os barris dão uma aerodinâmica e vira tipo umas asas pra Karen Rebel! E isso vai ser muito útil pra nossa aventura, mano! Eita! Olha o pouso! Olha o pouso! Uou! Mas que maluquice! Uhul! Eita doideira! Uhul! Nossa, moleque! Isso aqui é simplesmente muito maneiro! Mas agora, bora voltar ao foco e vamos tentar curar o Rider desse problema de uma vez por todas! Uhul! Simplesmente chegando aqui na prisão, mano! E é onde a gente viu o Rider pela última vez! Deixa eu falar com a Arlequina aqui! Aí, Arlequina, eu consegui a vacina! Eu acho que vai dar certo, hein? Ai, deixa eu olhar pra parede! Ai, mas que bom, minha erangora! Até estava nele! Que estranha! Fica olhando pra parede! Mas beleza, bora procurar o Rider agora! Onde será que ele tá? Pelos meus cálculos, a gente tinha deixado ele desmaiado bem aqui, mas ele simplesmente sumiu e não tá mais aqui! Não tem nenhum restício de Rider aqui! Ah, opa, meu grande amigo Rider! Eu trouxe uma vacina pra tentar te salvar, cara! Eu vou te pegar, Homem-Aranha! Toma essa! Ai! Ai! O que é isso, Rider? Para com isso! Deixa eu tentar aplicar a vacina em você! Aqui! Ah, peraí! Ah, a vacina, a vacina! Peraí! Aqui, eu preciso aplicar a vacina! Ah, peraí! Ah! Toma! Ah! Uou! Olha isso! Parece que finalmente a gente conseguiu salvar o Rider! Ele não é mais malvado! E ele tá aqui tranquilo! Mas então, Rider, como é que você pode me ajudar agora? Porque o meu filho foi de base, né? Oi, Homem-Aranha! Muito obrigado por toda a sua ajuda! A Patrulha Canina agradece! Haha! Au, au, au! E pode ficar tranquilo! Aquele seu filho era um filho falso que eu fiz só pra você... É... É... Tentar correr atrás de mim! É... O seu filho verdadeiro tá na escola! Pode ficar de boa! Peraí! Eu não acredito que eu caí no papinho do Rider! Mas beleza! Se ele tá falando e agora ele é do bem, Eu vou acreditar! Eu espero muito que vocês tenham se divertido com esse vídeo! Se vocês gostaram, vai deixando seu joinha e seu comentário aqui embaixo! E também tenho certeza que você vai gostar do vídeo que tá aparecendo na tela aqui agora! Onde a gente tenta sobreviver ao Sonic.exe! Um beijo, um queijo! E até o próximo vídeo! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho